Agora você tem Príncipe Negro Retro Era tudo o que você queria O Edielson chegou! Alô, Didi, Edielson! Põe essa rapaziada pra dançar, meu! Bora dançar, senhor! Ah, meu amor, quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim que eu não pudei estar com você, meu amor Não pudei te abraçar Meu grande bem, era você, meu amor Eu te dou minha vida, fica, por favor És feita pra mim, não pode me deixar A luz da minha vida não pode apagar Olha pra mim e diz, meu amor Você também não sofreu quando a gente acabou Agora, agora vai Amigo, eu senti na dor Pra começar a nossa primeira senhora Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou E Edielson, olha pra mim E me diz, amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim, eu também chorei Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Tá aqui com a gente, obrigado, Ricardinho Considerado, já tá na... E não vai mais terminar Eu dei tudo a você quando não tinhas nada Ai, cachorrão Foi a seta da tua longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim É Edielson E Edielson E Edielson A onda agora é Retro! Passando o Farofa com a gente Aceito do apoio, obrigado Farofa Um abraço pra você, meu irmão dos irmãos E ao seu dia, meu irmão dos irmãos E agora? E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Aí papai Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Sei tudo vai passar E eu vou te esquecer O tempo vai provar Que foi você Quem perdeu O grande amor E vai girando o Edielson Foi Foi por amor Eu sei Sei Que eu me entreguei A você Foi Foi por amor Eu sei Me diz Que eu te amei Botei você no meu caminho E sem destino eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo, sem futuro Sem passado, sem presente Eu Eu fui Agora estou O nosso parceiro Minhoca também tá aqui com a gente Grande Minhoca Mas entenda que O cara que é o cara Principal dos filhos do Príncipe Negro Tá aqui com a gente Eu sei Alô Minhoca O Minhoca já está na área Eu me... Ei, mestre Tô aqui no retrô, papai Foi Foi por amor Sem seu amor Sem seu amor Por quê Olha a tatu agora, né Me diz O que faz O Serginho tá aqui, ó Serginho Promoções No Príncipe Negro Retró Ele tem moral Ele tem moral Eu sei Me diz O que faz Marcelo Val O romântico Do Prédio da Melody Foi Foi por amor Eu sei Me diz O que fazer Sem você Mas se foi Foi por amor Eu sei Só começando, hein, gente Tem muita coisa Pra rolar pra vocês ainda Já, já Chega o Mano Edilson Edilson Meu amigo é Carol Nossa amiga Magalhães Também com a gente Obrigado, hein Alô, Adrian E aí Aí tu nem mandou E aí Eu sei Quer É Justir Love Me Mas Sendo Eu 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 Segura meu retrô Amiga Leca, saudade Aí ela é cona Meus caminhos e o meu sol serão os seus Diga-me de ter melhor que o seu ser que ama aqui Ah, vou te amar sem te ferir Céu e o mar vão todos ligar Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor é lindo como o ar Chitara na humildade e sempre no amor Amanhã, meu irmão, lá sei Amanhã quem saberá Se desistirá, amor Boa noite, amor Para chegar, tá só o comecei Ninguém sabe, amor Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva Pra você, amor Quero abrir todas as portas da minha alma Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Égua do coração Que é tão grande Coração vagabundo, né, minhão, cara? Sabe no meu peito É DJ, é de alço, meu irmão Quero você, quero você, quero você Quero você hoje, quem sabe amanhã Quero você, quero você, quem sabe amanhã O dia amanheceu, o sol já raiou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Quero viver Minha amiga Gisele Aqui com a gente Obrigado, Gisele Já tá no palácio Porque razão Foi embora e me deixou E o meu, e o meu Meu amor Vou te amo, por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo É DJ, é de alço, amor Meu amor Vou te curtir Passei no cachorrão Aqui com a gente O cara que baila também no retrô Eu quero estar contigo Minha querida Retro 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 A saudade que eu sinto é grande Eu não posso evitar Desde esse momento em diante Não consegui Alô, Paulão Para, garoto Volte, por favor Ai, Gisele Que te lida Esse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte, por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Eu sou amor Um caso complicado de se entender E de Elson Que razão Por coisas tão banais estragam o prazer Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Diga no sonho Vem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor Pela que está tomando aquela cerveja bem gelada hoje aqui E o amor Curtindo a tardezinha retrô Você pode também pegar o seu tiragost aqui na cozinha Um chá que é muito firme, meu irmão Batata frita, calabresa E um contra filé Vou te contar Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Eu venho, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E 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 o amor se fez Para começar a esquentar, hein Já já tem um baile Esta noite Cheia de Elson Assim tu me mata Desgraçado Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Aí ela vai assim Ela faz e vai A mochitária da humildade A vida de amar Retro Para você de mim não vai Não tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai Passar Ela só quer brincar de mar Quer separar você De mim não vai Eu não faz e vai Olha o Claudio Ela só quer brincar de mar Quer separar você De mim não vai Tá escritando Alô Edielso Aí Edielso Porta pra cima A mochitária da humildade Música 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 Parceiro Júnior com a gente E toda sua equipe Valeu Júnior Bora bisrael Homem do Retrotta na área E você nunca vai ter o fim Porque o fim é 12 dias E o fim é um automático Retro! Isso é Retro! Essa não, DJ Edielson! Assim tu me mata, desgraçado! Soldagem! O sol já se esconde nos montes A noite não tarda a chegar E lá bem distante eu vejo O céu se encontrando com o mar Eu fico em silêncio esperando Rever meu amigo voltar E tantas vezes eu ouvi cantar Tentando afastar a tristeza Que mora no seu olhar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde se esconde o amor É de Elson É de Elson E de Elson E se foi Pro alto mar Aí cachorrão Vai, Lando vai Assim ó E eu continuo a ser Nossa amiga Léca, saudade Aqui com a gente lá Dos motoqueiros do Retro Retro! Eu não sei se vai voltar Tô aqui ó Pois o seu lenço encontrei Boiando nas águas do mar A mulher impressora é o melhor Olha aquele pacote agora E lá se foi meu amigo Amigo das águas do mar DJs Edilson e Edilson Fazendo sucesso Como sempre Hoje eu ainda me lembro O que ouvi do meu pai Filho, você não se iluda A vida é sofrer Diga na letra Tudo que sobe Na vida no chão Também cai Faz o cabinho do rock na área Para que exista vitória Alguém tem que perder É assim ó Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Alô, Adrião! Veio com a cara no mundo Olha essa leve dessa música aí É pra aquele fulano, né? Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Veio com a cara no mundo E me machuquei E hoje eu dou ao seu filho Conselhos que nunca segue E ele me olhando nos olhos Se sente como eu me sente O dono de... Passa aí no Serginho, promoções Vamos vir na quadra A prefeita aqui com a gente Sobre o Serginho E então nas palavras Cadê o Ricardo Show? Parado pra pensar Alô, Cláudio! O homem das músicas gostosas Hoje eu ainda me lembro Se liga aí, Jorjão A música vem até com vinheta A música vem até com vinheta Olha o Teca do Barão! Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Veio com a cara no mundo E me machuquei Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Só não vai dormir aí, pelo amor de Deus E me machuquei E hoje eu dou ao seu filho Conselhos que nunca sei Já liga a bagadinha com a gente E ele me olhando nos olhos Sempre no apoio, obrigado Sente como eu me senti O tom do de tudo no mundo Até quando se machucar E então nas palavras que eu disse Parado pra pensar Olhando pro céu eu vejo Estrelas iguais a você No infinito e no mar Eu olho e vejo você E me recordo Do nosso amor Que tão pouco tempo durou A lembrança que em mim ficou É tudo o que restou de você Meu amor E agora? E agora é a razão Porque vivo chorando Razão da minha música Você é minha inspiração E agora? Bora abrir a mão, perdão E agora? Essa ilusão me faz viver Olha aí, David Razão da minha vida Você é minha inspiração O primeiro será sempre o primeiro O primeiro O primeiro Príncipe Negro Retro A primeira aparelhagem Retro do Pará Sozinho no banco da praça Aonde te encontrei O nosso amigo Júnior do Camarão Tá aqui com a gente curtindo hoje no palácio Alô Júnior O homem do Camarão, meu irmão É, Adriano Não consigo me controlar Quando escuto nossa canção Começo a te procurar É, com a Camarão Pitua E de eu só A Gosta Príncipe Negro Fazendo você dançar E agora? É a razão Porque vivo chorando Razão da minha música Você é minha inspiração E agora? Essa ilusão me faz viver chorando Saudade A razão da minha vida Você é minha inspiração E agora? É, com a Camarão Alô Edielso O Edielso chegou Saudade! Quando a noite cai Quem será o homem que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Me querendo por inteiro? Me querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será? Quem vai dizer? Eu te amo Eu te quero Te adoro E vou lhe opender Eu te amo E te ouço Te adoro E vou lhe opender Saudade! E hoje, domingão A gente vai se encontrar Lá no Porto de Marés, gente O bar e restaurante Porto de Marés Começa às 5 da tarde, hein? Vamos lá Leve sua família Hoje no Porto de Marés Hoje o Misael vai, né, Bezão? A segunda no Imperial, né? Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo O parceiro Ricardinho na ostentação Ele e a sua esposa aqui com a gente Bora, Ricardinho Você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo Te quero, te adoro E vou lhe opender Eu te amo Te quero, te adoro E vou lhe opender E o bora, meu retrô Príncipe negro retrô Porque aqui Nós tocamos pra vocês Num conto de fadas Num conto de fadas Um carpinteiro Cabinho, cabinho Sozinho e sem nada Tu diz o sem dinheiro Amava a princesa E minhoca Mas linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Só pra te sentir aí, ó Alô, Cláudio Um dia ela passou Um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu logo o amor Com ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você é princesa É princesa Eu sem dinheiro Dalia e Neném O casal que baila Nas festas do redor Diga, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Eu de Elso casaria É... De Elso Diga, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho Acho que tá o salão DJ Edielson Faz você dançar Pra valer Prela 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 Mi Prela 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 Madrid Rebel Bob igu E que esse garante vai no caqueado Vamos falar o fã Segura, segura É DJ Edielson, meu irmão É DJ Edielson Vai a média dessa agora Se se perde a vaca, quem me la paga? Se se perde a vaca, quem me la paga? Prescita Edielson Edielson Segura Edielson É DJ 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 Edielson O show é agora O show é agora Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer A verdade é que eu sou o maluquinho por você O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar Se entrega a paixão que faz você dançar Prescita O show que faz você lembrar de alguém Uma paixão Que comanda O show é DJ Edielson O show é Edielson E vão tocar seu coração O show que faz você lembrar de alguém Uma paixão O show é DJ Edielson E vão tocar seu coração Se desse amor, vem balançar O som que encanta o parar Olá, meu parceiro Cláudio! Ombro do Quintal na área Ombrolexia Só música gostosa, meu irmão Alô, Cláudio do Quintal Aqui, no Príncipe Negro Retro É só música gostosa, papai Toda vez que eu escuto Sinto o povo estremecer A verdade é que eu sou um maluco E o com você é um jeito todo carinhoso Tão gostoso de tocar Se frega a paixão que faz você dançar DJ, meu som Ombro de você Em sonho Em sonho E agora? Ombro de te beijar Em sonho Em sonho é ter você Ao meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho Alô, Ricardinho! E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Passando a milhoca com a gente Sem ser Nos vídeos Nós estamos Atrás de uma tentadura Pra gravar o vídeo Segunda-feira O dia eu vou Alge-me-diz Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Alge-me-diz Vou Alge-me-diz Vou Alge-me-diz 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 Não vale a pena É que não vale a pena Ver você Não vale a pena chorar, né? Vou encontrar Alguém que vale a mão Da lideca no marão Aí você vai saber Perdeu, playboy Perdeu Perdeu O meu amor Príncipe Negro Aí o Chitara olha pra mim Falando assim De Elson Machuca Machuca Vai 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 Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Todo negro em um olhar Desperta enfim Uma emoção Onde você está Não vou aguentar Onde você está? Agora eu passei no cachorrão Hoje ele vai invadir com a gente O Porto de Marés Cara, todo mundo convidado Começa a 5 da tarde Hoje domingão Porto de Marés É o novo Porto de Marés Toque bem fundo Meu coração Tá lindo, tá lindo, tá lindo Bora lá hoje, Cláudio Bora Vou mandar te buscar Se de trás Desperta os desejos Volta pra mim É você Agir Esse aí é teu É o show Emocionando você Lá vem o hino 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 Quem é? É Príncipe Negro Melhor som DJ Adialso O som da galera Vai Você balsar Você se soltar O som que mexe com o seu Nossa amiga Maiera Quaresma com a gente Batista Oliveira O som da galera Mega DJ Juninho Alô Priscila Marcelo E Alu com a gente Toda essa galera É o melhor som Galera do Pujil com a gente Valeu meu irmão Príncipe Negro Vem pra voçar Vem agitar O som da galera Melhor som não há Quem escutar Vem balançar É Príncipe Negro Melhor do Pará É Príncipe Negro O melhor som É Príncipe Negro Eu sou Tocada tembrava nós dois Pop e som toca no coração Quero ouvir falar do meu amor Quando eu escuto essa canção Toca no fundo do meu coração Tudo que pensei pra nós Foi tudo então o nosso amor DJ Elison toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Tudo que pensei pra nós Foi tudo então o nosso amor DJ Elison toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Príncipe Negro Retro A melhor viagem de todos os tempos Vejo em ti a paz que eu perdi Olha-me pra mim poder sorrir Sei que só com teus carinhos Posso esquecer O que sofrer A nossa amiga Leiva com a gente E a Renata também A curtida saudade Um abraço Entrou Descobre que tu nasceu pra mim Descobre que tu nasceu pra mim Só a ti eu quero ver e ouvir Desta vez vou ser feliz Ouça-me a Magali Carol e Magali A dupla dinâmica do Retro É o Pelô da Magali essa aí Metrô Não me faças mais sofrer Só vivo pra te querer Não te esqueças mais de mim Lá vem ela E vem A Magali E de Elso Eita wilson Denbom pra Cacete Para ser Leandrilos Potentes com a gente Alô Andrei Hoje e domingo tem Porto de Marés Por que Negar seu abraço Fazendo de mim Pouco caso Por que usar tanta Ironia Só pra me ferir Por que Este gesto tão falso Baneiras cruéis E tão frias Fingindo o despeço Que eu sei Você não sente por mim E te amo só Daquele Se eu fando no fundo Seu mundo sou eu Nada mais Eu sou Toda sua vida Toda minha paz Se há meu amor Contigo Você deve me perdoar Por que O homem do camarão com a gente Queria de mim se afastar Aqui do lado Você quer? Eu quero Você sempre perto Sem tempo certo Pra te ver e te abraçar Agora farofa Aí farofa Valeu meu irmão De você Comigo Por toda a vida Meu amor Quero lhe dar Atenção passageiros O voo redor Embarque rumo a viagem No tempo Com o príncipe Negro Redor Por que Este gesto tão falso Maneiras cruéis E tão frias Fingindo o desprezo Que eu sei Você não sente por mim Pra quem Se no fundo No fundo Aí conhece Seu mundo sou eu Nada mais Eu sou Toda sua alegria E você Minha paz Segar meu amor O motivo Você deve me perdoar Porque Jamais conseguiria De mim Se afastar DJs Edilson E Edilson Essa é a diferença Essa não DJ Edilson Assim tu me mata Tá desgraçado Nosso amigo Léo Lá no salão do Léo Tá com a gente Edilson Passei muitas horas Rodando E não consegui Esquecer Em cada sinal Do caminho Eu só vi a você Bora Kleber Pegador Comentora Tá ligado A nossa 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 Corrindo Nas curvas Da noite Chorando Eu sofria Olha o Serginho A busca A busca A você Nuevamente Aqui me Encuentro Em o lugar Que te deixei Lá Te procuro Sem te ver E só escuto A tua voz Edilson O lugar De nossas De nossas A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa Soledade Vuelvo Vuelvo Sempre a esta Hora Com meus sonhos Recordando Tantas Cosas De los Dois E meus Abraços Só Encuentran Nel Fantasma É Do Amor Cadê Você Que Já Não Responde Cadê Você Que Me Tirou A Paz Eu Procuro Mais Cadê Você Agora 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 Você É Príncipe Negro Retro Agora É Retro Contra Descoror ic Cars S C Obrigado.